Ei tio malaca, é favelão que fala né? Clube da 17, clube da 17, clube da 17, clube da 17 Clube da 17, clube da 17, clube da 17 Foi no clube da 17, onde o trombe é a grecia Gostava de assarrada e se aplicava no boquete No clube da 17, clube da 17, clube da 17 Gostava de assarrada e se aplicava no boquete Então senta periguete, o peru tá leve e tal que com a periguete O meu peru tá leve e tal que com a periguete Foi se aplicava no boquete, na roda pros moleque É no clube da 17, aonde tem várias safadas No clube da 17, onde tem várias safadas Aplica lança e bala que ela senta a cada nada Aplica lança e bala que ela senta a cada nada Vai puta pra fora, vai puta pra fora Que eu te arrasto pro beco e te abrindo a peruca Vai puta pra fora, vai puta pra fora Que eu te arrasto pro beco e te abrindo a peruca Clube da 17, clube da 17 Clube da 17, clube da 17 Onde o trombe e a grete Gostava de assarrada e se aplicava no boquete No clube da 17, onde o trombe e a grete Gostava de assarrada e se aplicava no boquete Então senta periguete, o peru tá leve e tal que com a periguete O meu peru tá leve e tal que com a periguete Meu peru tá leve e tal que com a periguete Meu peru tá leve e tal que com a periguete Meu peru tá leve e se aplicando no boquete Ah, ah, foi se aplicando no boquete Na roda pros moleque, não, 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 não É no clube da 17, aonde tem várias safadas No clube da 17, onde tem várias safadas Aplica lança e bala que ela aceita cada nada Aplica lança e bala que ela aceita cada nada Vai puta pra fora, vai puta pra fora Que eu te arrasto pro beco e te abrigo a piroca Vai puta pra fora, vai puta pra fora Que eu te arrasto pro beco e te abrigo a piroca Amém